Oi, bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira e hoje vamos falar sobre Machado de Assis. Eu sou a professora Noemi Cecília, sou formada em Letras, Português e Italiano pela UERD, sou professora de Português e Literatura Brasileira em cursos preparatórios para o Enem, também sou pós-graduada em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. Bom, vamos falar sobre Machado de Assis. As obras de Machado de Assis são divididas em duas fases, a fase romântica, também chamada fase de amadurecimento, e aí nessa fase as personagens machadianas reproduzem comportamentos das camadas dominantes. Os romances dessa fase aqui de amadurecimento retratam a alta sociedade escravista e a trama de todos eles se desenvolvem durante o segundo reinado, e o cenário é sempre a cidade do Rio de Janeiro. E na segunda fase, Machado de Assis é considerado dentro do novo movimento literário realista. É importante dizer que nós não vamos conseguir falar de Machado de Assis durante esses dez minutos de aula, falar tudo que tem para falar sobre ele. Machado de Assis merece um curso inteiro, porque é muita coisa, ele é o nosso principal escritor, principal escritor do Brasil, e fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis é muito, muito rico. A gente vai só fazer um resumo do resumo. O realismo, porque ele se enquadra aí dentro do realismo também, Machado de Assis é diferente dos outros, porque ele foge dessa crítica direta, dessa crítica fácil do escritor realista. Ele age de uma maneira engenhosa e ele sempre surpreende o seu leitor, com um retrato fiel, um retrato sem retoques da Enguit brasileira. Então, nós temos aí para falar primeiramente do livro Memórias Póstumas de Brascubas. Costuma-se dizer que o ano de 1881 marca o início do realismo no Brasil, porque foi nessa data que Machado de Assis publicou esse romance. E esse romance, Memórias Póstumas de Brascubas, ele deu a Machado de Assis, na visão dos críticos internacionais, o direito de participar da galeria dos mais importantes romancistas da literatura mundial. Eu acredito que vocês devam conhecer a história do defunto autor Brascubas, que é uma autobiografia, então ele narra as suas memórias, só que ele já está morto. Inclusive, um livro, ele faz uma dedicatória fúnebre. Um livro, ele é dedicado ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, como o Brascubas está morto, ele não tem compromisso com ninguém, então ele fala a verdade. Ele tem uma crítica forte, uma crítica sem retoques. Ah, essa sociedade... No caso, é sociedade hipócrita, nesse sentido aí. É uma sociedade hipócrita. Quincas Borba narra a trajetória de ascensão e derrocada de Rubião e comprovam a tese do humanitismo. Rubião não sabia como lidar contra aqueles que se esforçavam ao máximo para tirar-lhes as batatas, isto é, a riqueza que herdara do criador da filosofia do humanitismo. Rubião morre louco, pensando em ser Napoleão III. Até nisso, Rubião demonstrar com a sua mediocridade face à sociedade de sua época. Dom Casmurro, também um livro muito conhecido, né? Por conta de Capitu, Olhos de Ressaca. Considerado o último romance da trilogia realista de Machado de Assis, Dom Casmurro conta a história de amor entre Bentinho e Capitu, dois vizinhos e amigos de infância. O casamento entre eles e a suspeição de traição, após Bentinho perceber que seu filho com Capitu é parecido com Escobar, um amigo do casal. As crises de ciúme de Bentinho levam à separação do casal. E tanto Capitu quanto o filho Ezequiel acabam morrendo. A primeira na Europa, o segundo de Tifoide, em uma viagem ao Oriente Médio. E essa é a grande discussão da literatura brasileira. Afinal de contas, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Bem, temos uma questãozinha aqui do Enem, uma questão com Brascubas. E temos dois textos. Tem o texto escrito e tem a ilustração também. Observem. Óbito do autor. Expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira, do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rígios e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. A cresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funério, tudo isto é a dor crua e mar que lhe rói a natureza, as mais íntimas e entranhas. Tudo isto é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. adaptado, tá? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brascubas. E aí tem a ilustração do Cândido Portinari, gente. Está aí a ilustração, estão vendo? Ok? Observaram? Então vamos à questão. Comparo o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal, retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis, distorce a cena descrita no romance, expressa um sentimento inadequado à situação ou contraria o que descreve Machado de Assis. Esta é uma questão de detalhes, viu? Vou voltar lá à ilustração. Está aqui, ó, a ilustração. Vamos ver então qual é a resposta? Letra A. Apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. Por quê? Ao associar o texto e a imagem, percebemos algumas variações na descrição da cena, como, por exemplo, a chuva, os fortes traços na imagem demonstram a presença de uma chuva forte, enquanto que no velório, o personagem Brascubas descreve a situação com uma chuva miúda fraca. Então, aí, essa questão exige muita, muita atenção do candidato, tanto no aspecto do texto verbal, como no aspecto do texto não verbal. Bom, é isso aí, a aula de Machado de Assis. Eu quero dizer que esse assunto não se encerra. Pretendo fazer uma aula inteira, um curso inteiro, só falando de Machado de Assis, porque ele é realmente muito importante para a literatura brasileira e ele merece, né? Esse aí é o mínimo. Muito obrigada pela participação e pela atenção de vocês. Espero vê-los aqui nas nossas próximas aulas. Não deixem de se inscrever nesse canal e não deixem de nos procurar também na página do Facebook para tirar suas dúvidas. Obrigada, até a próxima.